É, galera, o negócio tá feio na área de desenvolvimento, na área de programação, de tecnologia, e você que tá nessa área, você precisa ficar ligado nas tendências que estão acontecendo. Layoff tá acontecendo aí, mundo afora, ainda continua acontecendo com programadores e desenvolvedores, e agora foi a vez do Google anunciar aqui, ó, que ele demitiu desenvolvedores dias antes do IO 2024. Lembrando que essa matéria está aqui no site do Canaltech, é só você ir lá no Canaltech e você vai ver essa matéria completa, então méritos aqui e créditos para o Canaltech. Então aqui, ó, o que aconteceu? Dias antes desse IO aqui, desenvolvedores do Google foram mandados embora, foram cortados, layoff, geral. O que é esse IO aqui? Esse IO basicamente acontece uma vez no ano, ou de período em período, onde pessoas, desenvolvedores, pessoas ligadas à área de tecnologia se encontram para fazer network, apresentar palestras, trabalhos, enfim. E tem uma galera que tá lá no Reddit, que faz parte que foram demitidos, que estão nesse bolo da demissão, que estão comentando lá no Reddit, e os comentários são sinistros, são bem, bem, assim, impactantes. Como assim, impactantes? De pessoas que estavam trabalhando para participar desse IO, tava desenvolvendo sua palestra, tava desenvolvendo seu network, tava tentando fazer ali, tava se programando para participar do IO, como pessoas ali, é, relevantes para esse evento. E, de repente, surgiu um e-mail na caixinha dele lá, dizendo que ele foi mandado embora. Imagina você trabalhando, imagina você tirando uma semana toda para focado para trabalhar nesse IO, preparando aquela palestra, aquela apresentação, dormindo tarde, e tomando vários cafés de manhã ali para você ficar ligado, acordado, e, de repente, você tem na sua caixa de e-mail que você está demitindo. Basicamente, aconteceu isso com a galera. E, também, a gente vê uma tendência aqui, ó, porque foram profissionais de certas áreas, que eu já vou falar aqui, que foram cortados. Lembrando que esse movimento de lay-off tá acontecendo pós-pandemia. Por que pós-pandemia? Porque durante a pandemia, durante aquele período que a gente viveu aqui, muitas empresas precisaram mudar para o digital. Empresas que não tinham nada a ver com digital, empresas que não tinham nada a ver com a parte home office ali, precisavam ter uma estrutura onde, para manter os seus funcionários home office. Então, muitos desenvolvedores foram contratados para desenvolver páginas, portais, canais de venda, e-commerce. Muitos desenvolvedores foram contratados para isso. Então, foi uma chuva de contratação. Tinha empresa contratando programadores sem saber aonde que esses programadores iam estar alocados, aonde esses programadores iam trabalhar. Mas, eles queriam que fossem contratados. Por quê? Porque a vizinha estava contratando. É como se você tivesse aquele amigo invejoso, aí você vai lá, compra, sei lá, um brinquedo, esse amigo invejoso vê que você comprou um brinquedo e vai comprar dois. E estava acontecendo isso na pandemia relacionado a desenvolvedores. Muita gente contratando as empresas, olhando para aquela empresa que está contratando e falando, também vou contratar. E daí, cara, muita gente se planejou com os resultados da pandemia. Lembrando que os resultados da pandemia foram atípicos. Muita coisa foi atípica, porque os resultados não se refletiam ano a ano. Chegou ano da pandemia, teve muito consumo na internet, teve muito acesso, muita coisa online que estava acontecendo. E o planejamento foi feito em cima desses números inflacionados, esse número inchados, digamos assim, melhor dizendo. E aí, cara, o que aconteceu? Passou o tempo ali, viu, cara? Esse número não vai se manter, vai dar uma baixa e a gente precisa demitir. E aí, começaram os layoffs, começaram a mandar pessoas embora, começaram a desfazer esse planejamento e começaram a perceber que foi completamente errado. Então, basicamente, a gente ainda está sofrendo esse reflexo dessa contratação que teve em massa. E com isso, com essas demissões, também tem uma redução de salário. Lembrando que o salário, ele não está a mesma coisa de quando estávamos naquele período da pandemia. E agora, o que acontece? Os salários estão diminuindo cada vez mais. E, cara, esses desenvolvedores Google que foram mandados embora estão livres no mercado. Quer dizer que uma galera fera, uma galera de currículo, de nome, está aí no mercado para disputar as vagas que você pretendia ou pretende disputar. Então, também é uma alerta ali que vai dificultar muito a entrada da galera no mercado de trabalho internacional, no mercado de trabalho, talvez, nacional, porque muita gente que trabalhava na Google, trabalhava daqui do Brasil, brasileiros, enfim. E vamos entender aqui o que está acontecendo. Olha só, corte nas equipes de Python, a linguagem Python, Flutter e Dart. O que isso quer dizer? Cara, basicamente, times ligados a mobile. Flutter e Dart são necessariamente mobile. São aplicações mobile que você constrói. O Flutter, eu acho que você consegue construir o web também, mas o Dart é mobile. E aí, cara, basicamente, eles foram mandados embora. E a gente pode ver uma tendência aqui, ó, que o Google, ele está despriorizando, despriorizando, não, deixando de dar prioridade para mobile. E eu acho, cara, eu acho não, né, analisando, vendo a movimentação do mercado, essa corrida por inteligência artificial. Eu acho que a Google, ela está investindo muito mais em inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial vai ser o carro-chefe da Google ou de outras empresas que estão acontecendo aí já no momento. Deixa aqui nos comentários se você tem essa mesma percepção que eu tenho. Que inteligência artificial está dominando o mercado interno ali do Google, o mercado externo também. E a Google está totalmente atrelada com esse mercado, beleza? Então, vai um insight aí para você, cara. Você que é programador, você precisa, além de dominar suas skills como programador, suas ferramentas, as softwares skills também, de relacionamento, falar em público, trabalhar em equipe. Você precisa também saber lidar com inteligência artificial. Cara, digamos que numa equipe de quatro, quatro programadores, o teu chefe vai demitir três e vai ficar com aquele cara que produz com inteligência artificial. Ele vai ter o resultado de três que ele demitiu. Porque o resultado é absurdo. Você com inteligência artificial, sabendo dar os prompts, sabendo fazer as perguntas certas, você tem boas respostas e com essas respostas você consegue produzir muito mais. Então, o primeiro insight aí, ó, invista em inteligência artificial. Eu estou falando do chat GPT, eu estou falando do Gemini, estou falando do Copilot também, que é uma inteligência artificial. São tudo via texto, mas você também pode ver inteligências artificiais voltada para o mercado de programação, voltada para código. Lembrando que o chat GPT, ele é simplesmente de texto, beleza? E aí a gente tem inteligências artificiais de código. Vamos continuar lendo a matéria aqui, ó. É para posicionar melhor essas oportunidades, ao longo do segundo semestre de 2023 e 2024, várias das nossas equipes fizeram mudanças para tornarem mais eficientes e trabalhar melhor. Cara, isso aqui está com cara de inteligência artificial. Remover em camadas e alinhar em seus recursos as maiores prioridades do produto, as suas maiores prioridades do produto, complementou. E aqui, com tudo isso, com todas essas mudanças, o Google teve um lucro aqui de 2 trilhões aqui que está dizendo na matéria. Se de um lado a apreensão e julgamento de equipe, e do outro lado a de comemorar. A Alphabet alcançou o valor de mercado de 2 trilhões na sexta-feira, dia 26. Com a marca, a dona do Google se junta aos titãs de tecnologia, incluindo a Microsoft, que já vale 3 trilhões. Pois é, com isso tudo, mesmo com essa demissão em massa, o Google está só valorizando, beleza? Beleza? Cara, fique ligado, entenda o que está acontecendo com esse mercado e tome as suas decisões. Será que é uma boa investir em mobile? Será que é uma boa você simplesmente aprender somente as ferramentas de programação? Deixe aqui nos comentários para poder saber. Por isso que é isso, falou e valeu!